Vamos falar agora dessa fábrica clandestina, Neto, de bebidas, operação da Quinta Cia. Puxa vida, posso falar rapidamente se dá detalhe? Olha o tonel, ele é misturado as coisas. Ó, gente, olha aí, absoluto, marca absoluto, tudo falsificado, gente, absoluto. Volta lá a imagem, pra nós e congela. Ó, esse outro, não sei, sabe o que é isso aqui, não sei, não sei, mas é com etiquetinha em cima e tudo, com lacre. Parece que é de verdade, né Neto? Meu Deus, aí você vai no boteco, dá a dose aí, ela tá tomando. Tá em promoção, tá em promoção. Aqui você paga baratinho, vai tomar um negócio desse aqui, como é que faz? Você não sabe o que tem dentro? Dilui o seu fígado, acaba com o seu esôfago, né? Derrete a sua mente, você não sabe o que tem dentro, gente, não tem qualidade. Além de ser um descaminho pela marca, uma marca consagrada. Olha lá, olha onde que era marzenado, uns negócios tudo esquisito, gente, olha, tudo no chão. O que é isso aqui? Não sabe o que é essa? Volta pra mim de novo lá. O crente tá com o dedo rápido, segura o dedo. O que é isso aqui? Você não sabe o que é isso aqui, ó? Olha, olhando, tipo saco de ração, né? Meu Deus do céu. Maria, conte-me mais sobre isso. Neto, a equipe foi acionada via copom pra atender a ocorrência de um indivíduo armado. Imediatamente a equipe se deslocou ao endereço, né, apontado, onde encontraram lá um indivíduo que ao perceber ali que a polícia tava se aproximando, ele correu pro interior da casa e dispensou um simulacro de pistola. Imediatamente ele foi abordado e durante a busca pessoal foi constatado que também ele portava uma faca, viu? Sendo necessário aí o uso de força física, inclusive, para contê-lo, né? E também teve que ser algemado ali no momento. Durante a abordagem, o indivíduo tentava esconder algumas garrafas de bebidas alcoólicas. Ele foi questionado sobre a procedência dessas bebidas e confessou que produzia e falsificava as bebidas todas. Na busca domiciliar, foi localizada a fábrica clandestina de bebidas falsas. Sendo aí dada a voz de prisão ao indiciado pelo crime de relações contra as relações de consumo. Sendo ele conduzido ao plantão policial, onde o delegado ratificou, né, tomou ciência dos fatos, elaborou ali o boletim. Nessa apreensão, né, foram duas barricas de uísque, mil litros de álcool etílico, dois tonéis para fabricação de destilados, duas caixas de tampas, uma cartela de lacres, uma cartela de rótulos, dois embalagens passport, trezentos e dez litros de uísque, três galões de essência, um frasco de aromatizante, um simulacro de arma de fogo, uma faca, quatro garrafas de vodka absolute, um galão de quatro litros e meio de vodka. Aí o sujeito sai lá, tá tomando uma dose, tá tomando uma dose aí, rapaz, hã, dá aquela dor de cabeça, não é, o fígado quer pular fora do seu corpo, quer desencarnar antes de você, o fígado quer desencarnar antes de você, do seu corpo, você tá tomando isso aqui, ó, o ketílico, é misturado com a essência, achando que você tá tomando uma garrafa de, como é que chama essa bebida, né, eu sei que entende essas coisas, como é que chama? Qualquer uma, fala o nome de uma aí, qual é que chama? Essa aqui, não sabe não, essa aqui, qual que chama? Absolute, é isso? É vodka. Pega, pega o microfone, eu não conheço essas coisas, sei que conhece, como é que chama isso aqui? Essa é vodka. Tá imitando o quê? Vodka. Vodka? Vodka. Pessoal toma muito na noite isso, Ana? Acho que toma, faz tempo que eu não saio, mas acho que toma. Mas quando você saía, era só... Tomava, tomava. Tomava, tomava. Enchia a cara com essas porcaria. Sim. E aí, como é que saber que é verdadeiro ou não? Como é que você faz? Perguntar pro Cleito, pra assuntos mais pontuais? Cleito, como é que você descobre se é verdadeiro ou não, Cleito? Não se sabe, né, Cleito? Não tem como, né? Não tem como, né, Cleito? Tá com o lacre vinha, gente. É. Tá... Saiu! Tá numa night. Ressaca é o hospital. Ressaca é o hospital. Ah, ressaca é o hospital. Tem que ir pro hospital. Você pode ser internado, tem uma intoxicação aí, ferronha. O, 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 o... Enzo. O Enzo entende essas coisas. Enzo é da noite, da night. Enzo, você vai no lugar. Dá um conforto pro Enzo, o que ele tá falando? Ele é da night? Ele é da night? Corta pra você também, Enzo. Não segura a onda, não. Eu não sabia. O Enzo é da night? Olha pra cara dele, rapaz. É da night. Não sabia, né, Enzo? Não é da night. O Enzo não é menino bom, não é da night. Vamos supor que você fosse da night, hein, Enzo, né? Enzo agora é da night. Certo, Enzo? Você teria cor aí, sair bebendo qualquer coisa? Ah, eu não, né? Não, né? Não. Tá certo. Numa dessa aí? Numa dessa aí... Tá ferrado, né, rapaz? Toma uma porcaria dessa, hã? Então, não dá certo. Menino. Perguntar pro rapaz que não sai à noite. Lucas, eu sei que o Lucas não sai, Lucas é mais caseiro. Lucas, como é que faz pra adivinhar se isso aí é uma bebida verdadeira ou falsa? Não tem como, né, Lucas? Não tem como. Eles colocam até o... Ótulo. Ah, o acelo, né? O selinho em cima. Aí não tem como desconfiar, né? Se tivesse sem, até tinha, mas... Mas não tem, né? Porque às vezes você vai no bar. Eles vão longe na falsificação. E às vezes, assim, logicamente que, graças a Deus, nós sabemos que os bares, eles têm comprometimento com o seu público, né? Barzinho, bar, tudo que vende aí bebida. Mas de repente, quem tá errado aí, que é o cruel, é o cara que compra, né, Lucas? Que é o dono do estabelecimento que vai servir a população. De fato, de fato. Porque isso aqui não tem nota fiscal. Não, com certeza não. Com certeza não tem. Com certeza não. Aí o sujeito vai lá, como que vai pagar barato? E tá envenenando. Por quê? Você não tem qualidade, você não sabe a dose que tá sendo colocada. Ele tá com um produto a mais ali que pode causar doença. E aí o dono do estabelecimento tá comprando bebida, que é falsa. Por isso tem que tomar cuidado. Isso é o que o Lucas falou, é verdade. Não tem como descobrir. A gente tem sempre desconfiado de certas promoções por aí, porque... Ficar com o pé atrás, né? É aquele negócio, né? O barato sai caro depois. Isso. E essas coisas, bebidas assim, que a gente sabe que tem um preço alto. Quando a gente vê um preço muito baixo, gente, aí... Tá estranho. Tá estranho. Meio... Ele falou que tem lugar que vende. Meio respeito, né? Tomar um... Ah, sair na noite na Rua do Porto, tomar um álcool etílico, uma gasolina... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ou pra qualquer outro lugar, não, né? Não sabe qual... A gente não sabe no que tá sendo vendido isso, né? Ele colocou como exemplo, né? Que ele vai muito pra Rua do Porto. O barato do Rua do Porto, você conhece o mundo, né, Lucas? Isso. Lá é tranquilão, né? Mas, de repente, você vai numa governador. Você vai numa... Na minha americana, né? Você tá tomando uma... Então, tem que tomar cuidado. O pessoal da Rua do Porto tem esse cuidado, né? Obviamente, compra com nota, porque tem fiscalização. Agora, alguém tá vendendo. O David falou que tem um lugar que vende a 3 reais a dose de uísque. Não dá, David! Hã? Ó, o David falou que tá fora. Furada. Aí é furada, né? É furada. Não pode cair nessa, né, meu? Não pode cair nessa. Parabéns, aqui em Tacia. Parabéns e tome cuidado, hein, gente? Tome cuidado. Ó, os vidrinhos de essência. Só que era pra fazer a química, né? Meu Deus. Que perigo, gente. Não pode. Não pode. Não pode. Isso aqui torna, assim, um veneno, né? Porque você não sabe qual que é a dosagem que tá sendo feita. Né? Os critérios de higiene, segurança... Claro. Tem uma cultura de qualidade. Não pode. Vá em local que você já conhece, que tem credibilidade. Né? Como o Lucas falou, ele tem um monte de barzinho. Pra quem gosta, né? Tem barzinho que você já conhece. É tradicional na cidade. Não vai fazer umas barbaridades dessas. Não é não? Muito bem. Tchau. 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 Tchau.